Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu estou fazendo mais uma análise para vocês Dessa vez no Mercedes AMG GT Esse aí é a velocidade máxima dele, é 310 km por hora Isso aí galera, ele é um carro de rua, mas com velocidade de carro de circuito 310 km por hora O tipo de carro seria dele, é um Coupé, um Coupé mais diferente do que os outros Porque ele tem um capô mais avantajado, o capô dele é bem grandão Ele lembra inclusive o Dodge Viper Logo que você olha assim, ele lembra um pouco essa parte aqui Pelo menos do capô do Dodge Viper, esse capô bem longo O combustível dele é a gasolina O tipo de câmbio dele é automático A potência máxima desse carro é 510 cv Muito potente esse carro O preço dele convertendo dá 926.900 reais Quase um milhão de reais, né? Ele saiu na Hot Wheels na série de 2017, chamado HW Exotics Uma série bem legal de carrinhos Tinha muitos carrinhos esportivos na época Na época não, né? No ano passado no caso Uma curiosidade desse carro é que o carro tem 93% de alumínio na sua estrutura Então o carro em si, quase que 100% do carro é todo de alumínio A nota pra miniatura é 10 Esse carrinho galera, tá fantástico Eu fiquei, pra falar a verdade, na minha opinião Esse foi a melhor miniatura de 2017 Esse carrinho foi o melhor carrinho de 2017 da Hot Wheels Ele tá muito bem detalhado A parte da frente aqui tem os faróis detalhados, tá vendo? Aqui tem a logo da Mercedes Menorzinho aqui E grandão aqui E aqui do lado também, ó Não sei se vai focar, mas tá escrito AMG Aqui, ó A-M-G Né? Ele é muito bonito Aqui em cima tem esse detalhe aqui preto O interior dele é preto com vidro esfumê Tem retrovisor, que é coisa rara de se ver na M-Line O carrinho é todo amarelo Sai numa variação vermelha também Mas essa amarela é mais clássica, eu gostei As rodas são bem discretas E a escolha da roda foi bem inteligente também Bem bonito Ele é cinza, tá vendo? As rodas é cinza, escuro, quase preto A parte traseira também tá detalhada Aqui, ó Tem os faróis em LED Tá escrito AMG Desse lado aqui, ó Desse lado aqui tá escrito AMG Aqui tem a logo da Mercedes Não sei se vai conseguir focar, galera E aqui tá escrito GT-S Que é o modelo dele Que também tem um AMG GT-R Se não me falem a memória Tá vendo? Ele tá muito bonito, galera O carrinho é todo de... Ele é de metal A base dele é de plástico As rodas dele são de plástico também Não é de pneu de borracha, tá, galera? Olha lá A base dele é bem simples Só tem essas partes aqui, ó Que é um pouco mais detalhadas Né? Aqui o negócio triangular, tá vendo? Ele é bem bonito Muito legal, galera Eu gostei bastante dessa miniatura E eu espero que você tenha gostado Dessa análise Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar em gostei Porque tem muitas pessoas Que estão inscritas no canal E não estão recebendo notificação, tá, galera? Então você deixa o gostei Pro YouTube saber Que você tá gostando dos vídeos E te mandar notificação Se você não clicar em gostei Ele vai achar Que você não tá gostando do conteúdo E não vai te mandar notificação Porque ultimamente O YouTube tá funcionando assim Então se você quer receber O próximo vídeo Você clica em gostei, tá, galera? E é isso Espero que você tenha gostado E até a próxima E até a próxima